Dois fotógrafos viajando o mundo em busca da foto perfeita. Com eles, você vai saber o que tem de bom para fazer nas cidades. Onde passar o dia, como iniciar a noite, como os nativos se divertem. Descubra toda a história do lugar e aprenda sobre as técnicas de fotografia. Fotógrafos Lifestyle. Diversão em busca da foto perfeita.